Eu não quero só estar um pouco aqui a água. Descobriram um livro de receitas no baú, com todos os passos para a criação de sabonetes. Em jeito de brincadeira, começaram a criar e já por incentivo da família e amigos passaram a comercializar sabonetes artesanais. Nós de início tínhamos uma gama muito pouquinha, fazíamos só 100% de azeite, pepino, cenoura, morango. Aproveitávamos a garinha de morango para esfoliar, não tinha cheiro nenhum. Entretanto, começaram a dizer-nos com cheiro e nós começamos a investigar, a tentar fazer, a melhorar. Isto é mesmo assim, de início as coisas nunca são, depois vamos sempre avançando, melhorando. Foi assim que surgiu, depois as outras referências que nós temos, mas todos eles sempre com azeite, a base sempre com azeite. Feitos à base de produtos naturais, com ou sem cheiro e até com características afrodisíacas, assim foram criando um conjunto de sabonetes com propriedades hidratantes. O que contém, que tem lavanda, flor de laranjeira, cardenha, jasmim, rosa. Depois temos outro tipo de sabonetes, temos esfoliante, café, sal marinho, temos também brisa marinha, temos vários, mel, calêndula, um com cheiro e outro sem cheiro. Nem toda a gente gosta de muito o aroma. Temos um do amor, que é muito interessante, que tem afrodisíaco, tem quatro óleos essenciais afrodisíacos, é muito solicitado, mas, sei lá, temos outros, são 22 referências. Já quanto à forma de confeção, há truques e ingredientes mantidos em segredo que dão aos sabonetes características únicas. Uma mistura do azeite, uma mistura de óleos, que tem que ir a uma temperatura de 45 graus, atinge então essa temperatura, depois passa à fase seguinte, que utilizamos muito os utensílios, como se fosse da cozinha, neste caso depois vai ser utilizada uma varinha mágica, e pronto, e é dentro disso. O formato, as cores e a rotulagem dos sabonetes é definida e feita pelos produtores, e o sucesso deste casal, que tem os sabonetes à venda em várias lojas do Norte, já tem sido bastante divulgado, chegando mesmo a receber convite para exportar o produto para o Japão.